Olha só, gente, dupla suspeita de assalto, quase, essa dupla quase é linchada na zona leste da nossa capital Terezina. Segundo informações de testemunhas, eles teriam aí abordado a vítima em frente a uma igreja. Pai, eu vou te dizer, viu? Motociclistas perseguiu aí a dupla, né, conseguindo capturá-los. E eles levaram, meu amigo, taca pra dez jumentos, eles levaram sozinhos, viu? Espera pra geral, Delmeno, vai! Uma dupla acusada de praticar um assalto na avenida Nossa Senhora de Fátima, na zona leste da capital piauiense, foi violentamente espancada por populares, que de acordo com as informações, após praticar o delito, Os dois empreenderam fuga, porém foram seguidos por motoristas e motociclistas que passavam pelo local. Mais adiante, a dupla acabou caindo e foi o momento crucial onde começou o espancamento. Em uma ação duradoura e bastante machucada, a dupla foi socorrida por uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, que evitou que essa prática pudesse chegar até a uma fatalidade. Mas acontece que os policiais, ao chegarem no local, preservaram, então, a dupla e acabaram solicitando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Eles foram conduzidos ao hospital de urgência e, no momento, não se sabe o estado de saúde. O certo é que eles foram reconhecidos e, com eles, foi encontrada um simulacro de arma de fogo. Então, desta forma, agora uma investigação está sendo aberta pela Polícia Civil da área para saber exatamente, inclusive, se eles já têm outras passagens pela polícia. Com as imagens de Gustavo Maciel, eu volto aos estúdios da sua O Dia TV.